Nesse momento a Júlia Soares, que já competiu em todos os aparelhos, assume a liderança no individual geral. Júlia em primeiro, a Lohane Oliveira está em segundo, Andresa Lima em terceiro, Gabriela Barbosa em quarto, Josiane Calisto em quinto. Vamos com Jade Barbosa no solo, clube de regatas do Flamengo. A Lohane Oliveira A Lohane Oliveira A Lohane Oliveira Mas que série foi essa? Olha lá, recebendo o abraço da Flavinha, o abraço da Rebeca. Jade, como a gente diz aqui na Bahia, Jade brocou, viu pai? Ótima série da torcida, né? A galera ali curtindo e gritando já de bem, vem de um período de recuperação, né? Para a ginasta é muito importante esse apoio do público, esse apoio da torcida que está aqui prestigiando, né? Ela se sente mais revigorada para retomar e para estar preparada aí para os próximos campeonatos.